O que é o amor? 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 É o teu ativo, me chamo antigo, vencer com Deus, Ofeita, ofeita, você sofreu, você pagou com traição Atencesse meu amor, você pagou com traição Atencesse meu amor, você sofreu Ofeita, 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 você sofreu Ofeita, você sofreu, você pagou com traição Atencesse meu amor, você pagou com traição Atencesse meu amor, você pagou com traição Atencesse meu amor, você pagou com traição Ela tá aqui, ela tá doidinha pra dar Atencesse meu amor, você pagou com traição 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 É maluco que esse rapazão vai dormir. E esse eu tô a ei E para ter que ir Porque o homem te mantiver Hoje eu tô dera Enfermado Conferivel Flear O P administrative É hoje, filha, alegria E a festa, seu aniversário E a festa, seu aniversário E a festa, meu E a festa, seu aniversário E a festa, seu aniversário E a festa, seu aniversário